Entraram em circulação nesta terça-feira dois selos da série Relações Diplomáticas, emitidos pelos Correios. Desta vez, as imagens destacam cientistas do Brasil e da Croácia. As peças mostram retratos estilizados e em preto e branco de dois grandes cientistas, o croata Nikola Tesla e o brasileiro Mário Schoenberg, acompanhados de suas assinaturas manuscritas e do desenho do contorno de seus países de origem. A tiragem é de 600 mil selos com valor de R$ 2,95 cada. As peças podem ser compradas na loja virtual dos Correios e também nas agências.